Cão abandonado treme de medo e resgate é difícil, confira! Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, vamos lá? Essa história aconteceu nos Estados Unidos, quando um cão de 4 anos foi encontrado nas ruas após ser abandonado. O husk siberiano estava triste por perder sua família e seu estado mostrava sinais de maus tratos. O cachorro andava sem rumo pela cidade há meses, até que alguém o encontrou e ligou para a organização que resgata cães da rua. A organização recebeu um recado sobre o cão e logo foram até o local onde ele estava. Os profissionais notaram que o cachorro estava arisco e distante dos humanos, não seria nada fácil levar ele dali. O cachorro tremia muito e quando os socorristas se aproximavam, ele corria para se esconder. Ele estava com fome e petiscos foram usados para trazê-lo para perto. Lentamente, ele foi ganhando confiança e ao se aproximar mais, foi levado para o abrigo, recebendo o nome de Oslon. Agora, o cão segue esperando ser adotado por uma família amorosa. No abrigo, o medo foi embora e ele se mostrou muito brincalhão. O que achou dessa história? Conta pra gente nos comentários. Obrigado pelo seu like, inscrição e ativação do sininho. Continue acompanhando o nosso canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho